...da Caixa Econômica Federal de 1 milhão e 900 mil reais. Sem mais para o momento, despeço-me com votos de elevada estima e consideração e à disposição para quaisquer esclarecimentos. Eu estou neste momento assinando esse documento, certo? Já no dia que protocolarmente nós recebemos, nós vamos assinar, que é o dia 30 de junho de 2011, vai em duas vias. Eu vou pedir só para tirar em compra, vai dar para você. Pronto, aí vamos parar.